Galera, simplesmente chegou noite do Bobo hoje, sexta-feira, uma das coisas que mais pediram nos últimos tempos, que nunca teve, que na real teve, mas muito tempo atrás, há uns 6 anos atrás, que é a alteração de nome, galera, isso mesmo, dentro do jogo, sem precisar fazer maracutaia nem nada, agora você pode, beleza? Lembrando que eu estou na versão beta, está vendo aqui embaixo, vou mostrar aqui, está vendo ali na direita, embaixo, beta, ou seja, isso é uma versão de testes, beleza? Só algumas pessoas podem usar essa versão, se você quiser tentar, vai na Play Store, vai no 8Bopo, e rola até para baixo e vai aparecer assim, torna isso um testador beta, caso não apareça, caso apareça que está cheio, você aguarda chegar a versão oficial que você vai poder fazer isso, Mas para quem está na versão beta do 8Bopo, que pode testar as versões, você já pode fazer isso, se liga galera, você vai clicar no seu perfil, sem erro, e já está ali em cima, está vendo o lapisinho? Você clica no seu nome, e alterar nome, toque e selecione um nome novo, você pode botar o nome que você quiser aqui, você pode botar o nome com letra personalizada, sabe aqueles nomes diferenciadão? E depois confirmar, beleza? Só você clicar aqui e alterar, e tem uma coisa ele falando, a primeira alteração é grátis, ou seja, nas próximas, provavelmente o 8Bopo vai cobrar por nota, ou por dinheiro real, né? Então se você for trocar, não age na emoção, aí, ó, muda para um, pensa bem, muda para um nome, né? Porque às vezes, depois você vai ter que, não vai gostar, vai querer mudar de novo, vai ter que pagar, beleza? Mas está aqui galera, versão beta acabou de sair isso aqui, vou ser o primeiro que vou postar, tá? Sexta-feira, e está aqui, ó, você vai poder trocar o nome, beleza? Top demais, às vezes você compra uma coisa aqui, não muda nome, que está bugado aí, que você tenta mudar o nome de qualquer jeito e não vai, que está com o nome do antigo dono, agora acabou o seu problema, você pode trocar o nome na hora que você quiser, beleza? Muito top isso, muito top demais, demais, demais. E o bom é que não pode, igual até aqui, ó, eu curti isso, a primeira alteração é grátis, ou seja, você não vai pagar nada pela primeira, mas pelas próximas você tem que pagar, mano, eu achei justo, né? Para não ter que ficar esse negócio de ficar trocando nome toda hora. Então achei muito top, beleza? Vamos aguardar para sair a versão oficial, se você quiser, vai no 8Bopo e tenta ser testador beta para você testar. E eu acho que só veio isso por enquanto, beleza? Se eu tiver mais alguma novidade, eu mostro para vocês, mas por enquanto eu acho que é só isso. Beleza, galera? Então é isso, tamo junto, deixa o like, compartilha muito esse vídeo, porque eu sei que algum amigo seu vai gostar dessa notícia, vai querer entender como funciona, tá bom? Então é isso, galera, deixa o like, vou postar esse vídeo aqui sem edição, sem nada, só para contar essa novidade para vocês, beleza? Então é isso, quer alterar o nome aí, falar que deu certo, comenta aqui para o amigo ver, tenta botar um nome personalizado e me manda no Instagram, me manda no WhatsApp para me ver e passar a informação para vocês, beleza? Então é isso, galera, tamo junto, falou e é nóis, galera, o melhor canal de 8Bopo do Brasil.